Se não chovesse tanto, meu amor E houvesse menos gente ao pé de mim Se o céu não estivesse desta cor E houvesse menos gente ao pé de mim Se eu pudesse saber o que não sei Se eu pudesse dizer o que não digo Se não sentisse falta do que dei Se não quisesse agora estar contigo Se não sentisse falta do que dei Se não quisesse agora estar contigo Se fosse eu não saber se estás contente Não fosse eu não saber onde é que moras Não fosse a minha casa estar diferente Se não fosse já serem estas horas Não fosse a minha casa estar diferente Se não fosse já serem estas horas Se não fosse já serem estas horas Eu te diria que é ilusão minha Se esta noite parece não ter fim E que estou muito feliz aqui sozinha Não fosse tu não estares ao pé de mim E que estou muito feliz aqui sozinha Não fosse tu não estares ao pé de mim